Art Fashion, um evento seguro não desconocido aqui na rua. E a Anja aqui está cumprindo os 5 aniversários para o que está tratando de art fashion e viajar aqui a todo o tema de Climate Meets Fashion, onde está põe em foco a reba conscientização de efeito na que o Fast Fashion tem a reba clima mundialmente. É isso aqui, dentro do quadro de Act Now Climate Campaign. Onde a motora principal de Art Fashion e Art Week está Tito Bolívar, diretor de artista, e está contando uns um tigmas de origem da iniciativa. É celebrado nos 5 aniversário, na onda que nos está transformando art fair, art fashion, e todo é outro projeto que nos está sendo de um Art Week. Assim, nos está em full um simão programado de arte. E nos está pronto de porvisa que nos está convertido em San Nicolás de Art Capital de Caribe, mencionado de Forbes Magazine. Uma noite na onda diferente de desenhadoras de moda, está desvelando uma creação para o público para o dia da dia. Tito Bolívar está elaborado. San Nicolás é o que está contando com a Mouraia de Renovar, Mouraia de Renovar, e a Mouraia de Renovar. E a nós temos todos os designers que estão desplegando a moda. Mas aqui não é o que não é o que é o que é normal, mas não é o que é outro fashion show. Aqui não é o que é o que é. O que é um modo de diferente. Nós estamos com o artista, a ser um designer. Nós estamos com o designer, com o artista. Nós estamos com as pessoas que não escutam, ou que não estão aqui seizes. Quando nós estamos dedicando a climate meets fashion, e o climate change, seu segundo maior contributivo, está em fast fashion. Então, é o comprimento de panha e o tiramento de panha em volta, onde é o causante, o que é o mais grande que tem, do que é o cambio climático. Então, nós estamos com os designers local e internacionales, nós temos de Boneiro, de Curaçao, nós temos de Saint Martins, de Arruba, e nós temos um castame, como a da Carmen Estefan, que está nos juntando. E é uma loucura, nós estamos convencendo, de vai papia, de climate change. Então, para isso, nós estamos com o art fashion, está, é o caminho da hora, onde nós estamos no local, para despegar no mês, e quando eu vou passar, em São Nicolás. Então, é modelo de 5 anos de idade, de 80, é largo, flaco, branco, latino, europeu, americano. Então, toda diversidade, de Arruba, toda nacionalidade, então, vamos representar, back, de lo que está em art fashion aqui. E agora, nós estamos contando com um pop-up de Divi, quando é algo suamente cool, você Divi adjoina art fashion, então, Divi, está um restaurante, que está dentro de art fashion, onde a papai relaxa, bebe algo, come algo, igual que art fashion aqui. O diretor de artista, está invitando o povo de Arruba, para passar a desfrutar de Art Week, com a atividade, no dia 4, 5 e 6 de novembro. Se vai fazer art fashion, o guapo não vai fazer art fair, no dia 4, 5 e 6 de novembro, sim, essa coisa é somente 20 dólares, para a gente inteiro no weekend, porque, um dia, dois dias, três dias, não tem problema, está 20 dólares, só está custando. Nós temos mais que 80 artistas no local, diferentes músicos, diferentes surpresas, então, guapo não vai fazer, porque não vai fazer outra gente, com o tabo de DJ. Amita Petra Ivron, para a Telenoticia.